O penúltimo debate antes do segundo turno das eleições em São Paulo, realizado pela TV Record, começou com ataques de todos os lados, poucas propostas apresentadas e o apagão. O repórter Álvaro Noceira acompanhou e traz os detalhes. Hoje a gente vai chamar a Bia Manfredini agora. Vamos de link, então, diretamente aqui da capital paulista, assine com a Beatriz Manfredini, mais de 15 milhões de pessoas vão às urnas no próximo domingo. E eu queria saber mais detalhes de você que volta aqui no Jornal da Manhã. Bia, conte-nos. Oi, Elis, está chegando, né? Falta uma semana para o segundo turno. A gente traz os números do Estado de São Paulo, divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral aqui de São Paulo. Mas, claro, o segundo turno que acontece aí para diversas cidades em todo o país. Aqui no Estado de São Paulo, são 15 milhões e 600 mil eleitores aptos a votar neste segundo turno, que vai ocorrer em 18 cidades do Estado de São Paulo. Para a gente ter uma ideia, desses 15 milhões e meio aí de eleitores, mais de 9 milhões, ou seja, 60% deles estão aqui na cidade de São Paulo, maior colégio eleitoral do país, né? E que concentra, então, grande parte aí do eleitorado do Estado de São Paulo, que vai às urnas no próximo domingo escolher o candidato, escolher efetivamente, dessa vez, o prefeito de São Paulo. Além da capital paulista, nós temos, por exemplo, olha, segundo turno na região metropolitana, em Guarulhos, São Bernardo do Campo, Diadema, Mauá, Barueri e Taboão da Serra. Por lá, são cerca de 2 milhões de eleitores juntando todas essas cidades, o que dá 17% do total. No interior, nós temos também cerca de 2 milhões de eleitores aptos a votar em cidades como São José dos Campos, Rio Preto, São José do Rio Preto, Jundiaí, Piracicaba, Franca, Taubaté, Limeira e Sumaré. Além, claro, também do segundo turno em duas cidades aqui da Baixada, do litoral de São Paulo, Santos e Guarujá, que tem cerca de 500 mil eleitores. No total, o estado de São Paulo terá 50 mil urnas eletrônicas distribuídas, então, por todas essas cidades, 30 mil, mais ou menos, aqui na capital paulista. Além disso, são 3.860 locais de votação, 73% deles aqui na cidade de São Paulo. Serão também 223 mil mesários na semana que vem, trabalhando, então, para que a eleição ocorra da melhor maneira possível. Lembrando, né, Elis, que quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo sem nenhum tipo de problema. Então, se a pessoa não estava na cidade naquele primeiro turno e agora está, pode se dirigir ao local de votação, lembrando de levar sempre um documento com foto. Bia, muito obrigada pelas informações.